Olá, pessoal, tudo bem? Vamos pintar essa maçãzinha aqui hoje, só a maçãzinha. Eu quero que a gente foque bem só na pinturinha dela. A gente vai fazer as folhinhas e complemento, o chãozinho, pra não ficar aqui flutuando. Mas, vamos prestar bem atenção na maçãzinha. Eu vou pintar ela bem devagar, tá bom? Minha gatinha, deixa eu tirar ela daqui. Bom, eu vou pegar aqui, primeiro, o amarelo canário. Ele tem uma quantidade, né, maior de branco. E eu vou passar, olha só. Aqui tá o cabinho, eu venho passando aqui, ó. Olha só, redondinho aqui, circular, tá vendo? Deixa eu espalhar. Essa parte daqui eu não vou me preocupar muito agora, eu vou me preocupar mais com a parte aqui de fora. Para cá. Isso aqui é uma sacaria. É grosseirinho mesmo, mas... Melhor tentar num tecido, assim, mais difícil de detalhar, porque eu chego mais próximo da dificuldade de você ir em casa. Deixa eu passar aqui. Que foi que eu fiz? Essa é aquela maçã amarelinha, mas que tem também aquele toque de vermelho, né? Eu vou deixar ela com toque de vermelho até mais acentuada, porque eu acho que ela fica mais bonitinha. Mas tem umas que são bem mais amarelas. Aqui, olha. Passei essa quantidade. É muito barulho aqui na rua, vamos deixar passar pra gente continuar. Pronto. Aqui pra cima eu deixei, não se preocupa com isso aí agora. Eu vou me preocupar com isso aqui, porque eu vou emendar isso aqui, o amarelo limão. O amarelo limão, eu diria que esse daqui tem mais branco, e o amarelo limão, ele não tem, ele basicamente não tem branco na sua composição. Ele é até um tantinho meio transparente, né? Quando se trata de cobrir alguma outra tonalidade no envolto. Aqui, ó, amarelo canário, amarelo limão, e eu vou pegar agora aqui, amarelo ouro, o cadmio. Eu peguei o ouro. Vou passar aqui. Vou passar ele aqui todinho, todo o restante. Como eu disse, maçã amarela. Embora eu vá colocar vermelho nela também. Aqui, ó, olha a emenda. Riscando. Eu tô aqui no meio, eu tô riscando assim. Eu vou pra lateral, eu vou riscar assim, arredondando um pouquinho. Por quê? Porque o objetivo da pintura das maçãs, quando elas são riscadas, é aqui, ó, esse centro aqui, tá? Se você pega a tinta aqui, você vai trazer para cá. Se você pega aqui, você traz para cá. Se pega aqui, traz para cá. Sempre você vai arredondando, trazendo para cá. Por essa razão que eu tô puxando esse amarelo ouro dessa forma. Olha só, vou arredondando. Não tô levando até em cima, mas só foi pra explicar pra você, viu? Mas eu vou arredondando no formato dela. Aqui. Pronto, todo preenchido essa parte aqui. E essa? Essa eu vou terminar com o amarelo canário, aquele que tem mais branco mesmo. Passar aqui. Aí, na sua casa, eu sugiro que você imprima esse desenho em uma folha A4 e imprima ele grande. Ele tá pequenininho aqui, não foi? Porque eu fiz com o tamanho de uma tinta. Essas tintas aqui, ó. O fundo da tinta aqui. Mas, eu aproveitei ele. Mas, não precisa você imprimir ele pequenininho, não. Quanto maior, mais fácil vai ficar pra você pintar, entendeu? Aqui, eu tô com o pincelzinho número oito. Aí, na sua casa, você pode usar também o pincelzinho número oito. O dez, o doze, no máximo. Pra você também ter um grande, não. Pronto. Agora, a nossa maçãzinha está preenchida. Preenchida, né? Porque a gente vai começar a trabalhar ela agora. Eu vou logo colocar a luminosidade aqui. Aqui, não é definitivo. A gente vai reforçar depois. Mas, eu vou colocar por aqui. Deixa eu marcar aqui pra você se situar. Aqui, olha, era aquele risquinho do centro da nossa maçã e o cabinho. Abaixo dele, né? Deixa um espaço. Aí, eu vou colocar o branquinho. Riscando para cá, riscando para cá. Eu vou trabalhar agora riscando, viu? Eu quero que fiquem marquinhas mesmo na minha maçã. Pronto. Aqui, eu vou colocar um pouquinho que tem luminosidade. A luminosidade tá vindo de cá. Olha a nossa sombra. Pronto. Não é porque nós temos uma luminosidade que vem de cá, que vai ficar tudo clarinho aqui, não. Eu vou pegar um sépia. Poderia tá pegando um pouquinho de verde pra colocar aqui, mas eu não vou dificultar tanto, tá certo? Eu vou colocar menos cor possível. Aqui o sépia e vou colocar aqui dentro. Marcar para cá. E para cá. Aqui eu vou tirar um pouquinho assim, ó, meu riscadinho. Fiz um risquinho para cá, um para cá, outro aqui e basicamente outro que subiu. Essa parte aqui eu vou deixar mais livre, porque depois eu vou colocar a sombra desse cabinho, tá? Pronto. Para essa região. Agora, eu vou pegar o vermelho e eu tô com o vermelho tomate. Pode ser o escarlate, tá certo? O vermelho assim, mais escurinho. E eu vou fazer aqui, olha, um contorno. Eu vou contornar aqui o risquinho do meu grafite. Agora, o que é que a gente vai fazer? Olha, lembra? Os risquinhos da nossa maçã, que aqui no centro ele vem pra cá, né? Ele sobe. Mas, quando ele vai pra lá, ele vai arredondar. Só. Estou puxando em regular. Tem os grandes, tem os menores. O risquinho do centro, ele sobe reto. Lateral, ele vai acompanhando as laterais, né? O desenho da lateral da sua maçã. Então, pra esse lado, eu vou puxar, olha, arredondando para cá. Posso colocar mais vermelho? Pode. Posso colocar menos vermelho? Pode. Até porque o objetivo é aquela maçã mais amarelada. Então, aqui eu vou pegar a sujeira do pincel e vou só manchar um pouquinho por aqui, tá? Preciso fazer nisso tudo? Não. Posso não fazer? Pode não fazer. Fica bom também. Pronto. Olha só a ideia aí da nossa maçãzinha, né? Já parecendo uma maçãzinha. Nós precisamos também considerar as sombras. Então, eu separei um tom aqui de sombra, o sépia. Eu vou passar um toquezinho de sépia aqui embaixo da folhinha. Olha só. Não vou puxar muito. Nossa luminosidade tá vindo de cá, não é? Mas eu vou descer, olha, esse sépia, por aqui. Aí, eu vou puxar ele um pouquinho. É só uma sujeirinha, não pegue muito, viu? Por aqui. Eu borrei um pouquinho. E agora? Não se preocupa que a gente tem um chão. Mas cuidado pra não borrar, né? Fora. Nessa região onde a gente não vai trabalhar. Você pode tá trabalhando à vontade na sua casa, tá bom? Eu não vou trabalhar. Vou trazer essa maçãzinha. Só pra gente, assim, só uma explicaçãozinha, né? De como eu entendo da pintura da maçã que eu faço. Pronto. Aqui eu vou puxar até menos. Por aqui eu vou marcar levemente. E aqui... Aqui, olha, tem o cabinho, né? Ele sai daqui. Aqui eu vou colocar ele de sépia. Olha só, sépia mesmo. Vai se prender aqui dentro. E vai subir com o sépia. E aqui, ó, eu vou tirar a marquinha até encostar nele. É a sombra mesmo correspondente a ele. Quanto ao cabinho... Deixa eu pegar o amarelo mesmo. Passar um pouquinho de amarelo aqui. E com o pincelzinho zero... Eu vou arrumar aqui... O contorninho pra ele. E será preenchido com o sépia. Esse aqui também. Aqui. E por aqui. Eu vou colocar um toquezinho aqui do preto. Acentuando uma sombra aqui. Aqui embaixo eu vou marcar um pouquinho também. Seuzinho zero. Por aqui, olha. E aqui também, o preto. O de contra, né? A luz. Branco. Agora, a favor da luz. Gente, essa sacareira deixa assim, uns pelinhos. Em cima, olha. Aí vai... A tinta mancha até um pouquinho, às vezes. Mas, creio que dê pra entender direito. Pronto. E para nós finalizarmos aqui a parte da nossa maçãzinha, eu vou acrescentar mais branco. Deixar uma luz mais marcada aqui, viu? Tô com o pincel zero mesmo. E vou puxar assim. Vou seguir os riscos, tá bom? O risquinho que vem de baixo é que eu vou seguir aqui em cima. Eu vou pensar neles. É como se eu quisesse levar o branco para encontrar com eles, tá? Aqui a gente não precisa colocar, porque ele tá entrando aí, né? Tá indo aqui pra dentro. E tá indo pra um pontozinho de sombra. Aqui eu vou colocar até um pouquinho. E eu vou colocar também um pouquinho de branco aqui. Eu vou deixar a minha maçãzinha pra hoje assim, viu? Agora, vamos pintar as folhinhas. A folhinha, eu vou jogar pra ele aqui, colocar um amarelo-limão. Deixa eu pintar elas com amarelo-limão. Vamos fazer tapisando aqui em verdes, mas vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Aqui. Eu vou encher, preencher totalmente minha folhinha com amarelo-limão. As duas, aliás. As minhas folhinhas. Vou colocar tinta demais, não, porque quando a gente coloca muita tinta, vai acumulando, acumulando, e vai ficando difícil. Pronto. Deixa eu pegar aqui sépia. Essa região aqui, já vou colocando. Deixa eu pegar um pincel menor também. Esse é um oito, eu vou pegar um seis. Aqui. Meio marcadinho a borda. Aqui embaixo, eu vou marcar também com sépia. Eu vou puxar mais ele, pra aparecer mais o amarelo. Aqui, mesma coisa. Eu vou esfumaçar o sépia aqui em cima. E vou passar o sépia aqui, ó. Bem marcadinho aqui, arredondando. E se perdendo aqui, ó. Deixa eu pegar o verde oliva. Deixa eu vir marcando aqui. Eu quero que a minha folha fique, de certa forma, verde. Partir ela aqui ao meio. Aqui embaixo, eu vou esquecer o cabinho, depois a gente encontra. A gente e as crianças estão soltando bombas na rua. Eu vou fazer o contorninho aqui com o verde. E vou partir minha folhinha aqui ao meio. Vou esquecer esses cabinhos, tá? Depois a gente vê isso. Aqui, eu vou puxar um pouco o verdinho pra cá. Colocar aqui no centro também. E vou puxar ele pra cá. Esfumaçar o verde em cima do amarelo limão. Esse aqui já foi o preto que caiu aqui, viu? Peguei um pouquinho de preto pra eu aprofundar mais essa região. Quero bem profundo. E eu quero ele aqui também pra eu separar melhor a minha folhinha. E ainda quero aqui, ó. Pra eu aprofundar essa dobrinha. Deixa eu melhorar ainda mais aqui, ó. Pronto. Agora, você pode tá pegando um verde clarinho aí, ou você pode tá pegando até o branco mesmo. Alguma tinta que tenha, assim, na sua composição, uma boa poção de branco. Aqui. Vou espalhar aqui. Eu vou espalhar aqui. Ou seja, já vou fazendo uma separaçãozinha de nervura. E vou espalhar aqui. Olha quantos pelinhos ficam soltando desse tecido. Pra esse outro lado, eu também vou puxar esse branquinho marcando um pouco, viu? E nós ganhamos, não foi? Separação de nervurinhas. Aqui eu vou fazer o mesmo. E pra cá eu vou marcar até levemente. Mas eu não vou deixar muito marcado, não. Vou pegar aqui o século. Marcar essa região aqui central dessa folha. Vou descer aqui a nervurinha. Aqui. Aqui eu vou trazer a nervurinha também. Aqui. Aqui. Aqui eu vou pegar o preto pra marcar um pouquinho aqui no centro. E fazer aqui um contorninho por aqui, assim, ó. Melhorando o acabamento aqui embaixo. Sepia. Passar aqui. Eu peguei o preto mesmo pra me ajudar. Agora, eu vou voltar aqui pra pegar o sépia. Olha só. Colocar aqui o toquezinho. De branco. Aqui, ó. O cabinho da minha folhinha. Ele vai vir. E vai se prender aqui. E o cabinho da outra. Aqui. Eu vou trazer ele por aqui. Para cá. Vamos pegar um toque do branco. E aqui também. E aqui também. O cotorninho da parte de baixo com o preto. E vou deixar dessa forma. Agora, nós temos um chãozinho aqui, que eu borrei aqui, de propósito, só pra ver, né? A gente pode fazer alguns borrõezinhos. A gente pode fazer correção. Se eu tivesse borrado por aqui, não tinha problema. A gente fazia umas flores, alguma coisa assim, e também dava certo, viu? Eu vou pegar aqui o sépia, e vou espalhar aqui, ó. Estou puxando na horizontal. Porque o risquinho que ficar, vai nos trazer o sentido de chão. Eu vou escurecendo, acompanhando o grafite que já estava aqui. A direção do grafite. Vou contornar aqui minha maçãzinha até a altura que estava marcado. Aqui eu já vou suavizando. E aqui eu vou trazendo. Vou pegar o preto e vou acentuar a sombra aqui. No encontro da maçã com o chão. Isso se chama de profundidade. E faz a gente grudar mais a fruta, né? O objeto ao chão. Bom, gente. Pra quem me pede maçã, espero que seja útil essa pintura. Logo mais eu volto com a nova ideia. E como eu disse, sugiro que você imprima um pouquinho maior. Assim, o tamanho de uma folha quatro mesmo. Mas, um tamanho bem maior, tá bom? A minha pequenininha. Olha só. A tampa, né? A tampa que ela tem que é pequenininha. Pra gente comparar. A minha maçã não é muito grande. Mas, você pode fazer ela maior. Vai ficar mais fácil de você pintar. Pra hoje é isso. Beijos e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!